Chegaram os novos pacotes ZONE 3. ZONE 3 Fast. ZONE 3 Fun. E ZONE 3 Go. Com os melhores canais de televisão, a internet mais rápida e telefone sem insinatura, é emoção ao cubo. Atire aos pacotes ZONE 3 e receba a ativação gratuita da sua ZONE Box. Ligue 808-200-400 ou vá a uma loja ou agente. Quem é ZONE, está ON.